É, 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 é o vilão dos fluxos, te levando pro Mandelão Direto e desvendido é para o Mandelão, meu irmão De xalão, tá? Esse mando que é xalão Na rap do PHP, esconde, esconde que eu te acho Na rap do xalão, solta o som que eu me gacho Novinha me molhou, não dá bola e tanto fácil O brother encostou, peguei na mão e aquele abraço O Megatron chegou, aqui é o esquema O Megatron chegou, trazendo seu dilema São sete da manhã, isso é a terra esquerda Se eu fico, tu escorrega, ou então tu sempre acerta A estratégia, aqui não vai ter fim A estratégia, inibimos o fim O Megatron já chegou, soltando a Keg e o Pudim Novinha me escutou, a misera até o fim Vem pro esquerda, vem câmera lenta, vem que vem Vem pro esquerda, vem câmera lenta, vem Chama na intenção, chama chama que eu tô pronto Chama na intenção, se prepara que eu tô a fogo Chama na intenção, chama que eu tô pronto A estratégia, em uma intenção 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 É esse moleque Na Remy do pega, pega esconde, esconde que eu te acho Na Remy do chalão, solta o som que eu me gasto Maldinha me olhou, não dá mole e tanto fácil O Brother encostou, peguei na mão e aquele abraço O Megatron chegou, aqui é o esquema O Megatron chegou, trazendo seu dilema São sete da manhã, isso é a terra esquerda Se eu fico, tu escorrega ruim, não tô senta, senta Lá atrás de ater, aqui não vai ter fim Lá atrás de ater, me vivo do fim O mega já chegou, soltou daquele pouquinho Em nove horas, escutou, vai vencer até o fim